Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Que aconteceu Que aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Pra sua Pra sua alma Vai passar 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 Música Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram parte de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Teria fé Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Ele me amou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Começa Um mês, o meu céu Uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim? Um mês, o meu céu Uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim? Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, conserta os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preenche as lacunas e fazendo morar Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida e faça morada Trabalha, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente, conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Porque me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Tudo que eu tenho ele me deu Ele me deu ele me deu Não quero interromper O teu silêncio, oh pai Mas é sombrando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma Me acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando E venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir O Pai, não deixo as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar O seu óculos e gênero, Senhor, sem sua presença Minha fé foi naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sobrando, mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o vento está sobrando, mas é te adorando Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele Tudo é dele Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória 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 A ele a honra E o louvor A ele a glória A ele a glória A ele a honra A ele a glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda louvarei, eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença, oh Deus Quando eu chorar, contudo, me escondeu Quando eu chorar, derrarei Vou me lembrar Que até aqui, Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda louvarei Pois ainda louvarei, eu louvarei Quando eu chorar, eu louvarei Quando eu chorar, eu vou Eu vou, Senhor, que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Espere em Deus Pois ainda louvarei, eu louvarei Eu Te louvarei Eu em meio das provações Eu em todo tempo, Deus Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Adeus Em todo o tempo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tô mal me sustentando Eu digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Glória a Deus Eu o louvarei A minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro Em Tuas mãos Eu nada Temerei Tu é santo Ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Tu és a minha luz Tu és a minha luz Oh Tu és santo Eu nada temerei 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 Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que Ele é quem cuida de mim Deus 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 cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não amo sozinho, não estou sozinho, pois sim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, 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 Deus E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai 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 cumprir Sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colha todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colha todas as tuas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Uh, 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 uh Deus, Deus o que está acontecendo ainda não entende Deus, Deus aconteceu tão de repente isso eu nunca vi No começo ninguém dava muita importância Pois da China pro Brasil é bem grande a distância E achava nos queria ficar tudo bem Mas num piscar de olhos o mundo mudou E em todo o planeta o vírus se espalhou E entre pobres e ricos não escolhe ninguém A ficha ainda não caiu pra uns até agora São milhares de pessoas que estão indo embora Sem poder dar um abraço ou menos um adeus E o povo tá dividindo, falta a direção Uma parte quer ficar em casa e a outra não Pois do jeito que estamos só a mão de Deus Pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz A nossa voz No mundo tem muita gente que está sofrendo Mas eu tenho certeza que o Senhor tá vendo Tens o controle de tudo e sabe o que faz Mas também tem muita gente que faz caridade E eu tô percebendo que a sociedade Agora nesse momento somos todos iguais Saudamos todos os médicos e enfermeiros Que contra o coronavírus são os primeiros Arriscando suas vidas e suas famílias Perdoe a minha ignorância por não entender Mas acho que tudo isso é pra gente aprender Dar valor ao nosso próximo e fazer maravilhas Oh meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz Oh meu Senhor, por favor, vem aqui cuidar de nós Oh meu Senhor, por favor, estenda a sua mão Oh meu Senhor, por favor, vem nos mostrar Uma direção, uma direção Oh meu Senhor, por favor, vem aqui cuidar de nós Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro do meu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Espírito Santo Meu Consolado Meu Consolado Espírito Santo Amando Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Amigo Amigo Renovo Consolo Consolo Espírito santo Santo de Deus Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inexprimíveis Em todos Vem me convencer Que sou Dependente Dependente de Deus Deus Não te afaste de mim Espírito santo Não te afaste de mim Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Que outra palavra Se faz necessária Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Espírito santo Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Eu vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho um pedido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me, quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti Eternamente dependente de Ti, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça, se preciso for Estou em Tuas mãos, Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de Ti, Senhor Eu sou 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 Eu sou